Salve, galera! Tudo beleza? O professor Gustavo Nogas na área. Estou aqui hoje para fazer uma sequência de treinos com o Prism, da Nil Barras. Então, vamos conferir aí como é que vai ficar. É isso aí. Se faz nada, já se inscreve no canal, ativa o sininho, recebe todas as notificações para receber os conteúdos que a gente está fazendo. Beleza? Eu fiz essa semana aí de treinos, de teste com o Kimvara 10 também. Está aqui no card esse vídeo. Está no card também o vídeo aí das impressões do Prism e o primeiro teste que eu fiz com ele. E hoje eu vou fazer aí o primeiro treino intervalado. Vou ver como é que ele vai sair. Eu vou fazer um pouco diferente, não vou fazer as semanas, os treinos todos seguidos igual eu fiz com o Kimvara. Mas você vai conferir aí algumas imagens de alguns treinos e no final a gente conversa aí sobre o resumão de tudo que eu achei desse tênis. Fechado? Então, confere comigo que está a final. Vamos lá! E aí 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 do treino, cara, treinar intensidade é fogo, tá saindo, e agora todos os tiros abaixo de 3 e a resposta do tênis é excelente cara, bem surpreso mesmo, essa tecnologia da New Balance, vamos lá tá no card aqui o vídeo de como programar seu calendário de treinos aí no Vermin, igual eu fiz ali no comecinho, e sete tiros feitos, vamos para o último, 800 metros, foi! Música 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 Tá entregue, acompanha aí a sequência dos treinos com o Prism, valeu! Vamos aí finalizar essa semana de treinos com o Prism da New Balance, hoje é dia de longo, fazer aí 18km para ver e poder te contar tudo o que eu achei desse tênis, então, vamos lá né, o treino vai rolar, os outros foram legais, mas terminando esse treino de hoje, já te falo tudo, então, fica aí até o final, que vem muita coisa legal, bora! Música Música Se você nunca saiu pra ver o sauna cega, galera Vai, se joga 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 Legal de comentar que às vezes muita gente pergunta Rotina e o que eu como antes dos treinos Como é que é essa rotina Também normalmente eu passo sem água, sem nada Então vai no camelão mesmo Seco E vai que vai Vamos ver hoje O treino aí vai dar mais que 18 que eu me empolguei Bora Tchau, tchau E aí Então é isso, tá feito Ó, vou te dizer Se você não acompanha os outros vídeos que eu falei do Prismi Dá uma olhada Tô no card Mas cara, tô realmente surpreso com o tênis Tem uma resposta muito boa, cara, muito boa Fiz aí treino intervalado Fiz treino leve Fiz variação de altimetria Fiz hoje longuinho aí, 19km Cara, respondeu super bem, super bem O tênis é muito confortável É muito confortável Ele encaixa no pé Muito legal Um ajuste muito bom Passadores ali O cadarço Cara, você consegue fazer uma Consegue fazer uma amarração legal mesmo Sem furo extra Vai deixar o tênis com ajuste show de bola Ele é confortável Tem um amortecimento legal Principalmente pra mim que sou leve, né Talvez uma pessoa pesada Pode ter uma sensação diferente Ele tem uma resposta muito boa Fiquei impressionado, cara No treino de tiro Fiz a sessão aí De 400 metros Cara, foi animal O ritmo saiu bom Muito além do que eu esperava até E é isso, cara Essas primeiras impressões Aí eu tô completando hoje Cinquenta e poucos quilômetros com ele E muito positivo Esse balanço inicial Eu vou rodar aí pelo menos uns 200 Pra fazer um review completo E trago pra vocês Fechado? É isso Valeu Se inscreve no canal Se tiver alguma dúvida desse tênis Deixa um comentário aí Que eu vou te responder Certo? E é isso Até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau